Querido, vê se o bebê tá consciente. Coach, é quando alguém não deu certo em nenhuma carreira e acredita estar apto a ajudar os outros a dar certo. Tá consciente sim, querida? Também na gargantinha. Ah, teve um orgasmo. Tá tendo orgasmo, rapaz. Olha aí, olha aí, com a mão próxima, o peru. Agora está a cocorada aqui e o coach das energias sexuais por trás. Agora vem com o dedinho mágico, olha só. Levantando ele aqui, ó. Só no poder da paçoca. Ele aqui tendo orgasmos loucamente. Loucão aqui. Olha, ele só na pirulitinha. E olha, vem se erguendo, sentindo orgasmo. Ó, pronto. As energias sexuais agora estão trabalhadíssimo. Você está pronto para ter sucesso. Está pronto para ser o novo milionário na... Aqui é só no ouvido, ó. Rapaz, essa cura está muito boa. Olha aqui, ó. Vem agora, vem agora. Vem agora, vem agora. Vem subir, vem subir, vem subir, vem subir. Rapaz, rapaz, vem agora. Vem, 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 vem. Agora vem, vem, vem. Ah, olha só. Agora que malabares. Aqui as bolinhas. As bolinhas. E você pensando que não tinha cura para as energias sexuais. Olha lá. Ah, olha só. Ah? Ah, olha só.